Olha só, estou aqui na Jinseng. Veja que coisa interessante. O primeiro problema que a gente tem em ambientes públicos. Estou sendo filmado, tem alguém mandando meus dados, tem um microfone escondido aqui e ele está mandando uma onda. Aqui do lado, esse equipamento, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai detectar se tem alguém enviando dados Wi-Fi. Então vai fazer uma leitura de todo o ambiente e vai enviar. E aqui eles têm um produto novo, muito bacana. Para ambientes aqui de banheiro ou ambientes públicos, onde eu tenho problema, às vezes, da câmera escondida. A galera que coloca a câmera, aqui a gente está falando de banheiro, né? Mas eu tenho esse problema em outros cômodos também. Espionagem industrial, por exemplo. Falamos disso bastante com nossos clientes aí. E aí, esse aqui é um módulo que fica no teto do ambiente. Esse cara vai mandar para uma central que envia para a nuvem os dados. E o que ele envia? Ele vai enviar uma ideia se houve uma mudança de temperatura. Quando eu tenho uma câmera, a câmera vai ter uma mudança gradual, pequena, às vezes, de temperatura. Esse cara detecta com algoritmo e faz toda a varredura. Então eu tenho aqui nesse buf, nesse stand, duas soluções. Uma solução onde eu faço toda a parte de câmera. E uma solução onde eu faço a parte de varredura de radiofrequência. Então, ó, nessa análise aqui que eu tenho, eu estou vendo o seguinte. Eu estou vendo uma análise para saber todo o espectro, até 2, até 6 GHz de frequência. Então veja, detecto qualquer coisa e sei o que está acontecendo. Sei se está tendo alguma anomalia. Então é isso. A ideia é varredura geral do negócio. É uma parte de segurança, uma parte que não tem grandes highlights aqui. Não é top, inovação e tudo mais. Mas a gente está falando de uma inovação que já vem de algum tempo. Que usa componentes mais antigos, que a gente já fala há algum tempo. Mas que, combinado, estão trazendo aí toda essa parte de segurança. Eles são líderes na Coreia. E vão começar agora a exportar para o mundo todo. Beleza? Espero você nos próximos vídeos aqui do canal.